Fala galera, agora vamos tentar sair dos 600 aqui e bater 700 dólares Deu 1.26 a última, já deu azul de novo Vamos jogar essas duas aqui e vamos sair safe no 1.15 Vamos aí, bora lá Beleza, de novo aqui, vamos sair agora no 1.20 1.20 galera Fechou Chegamos agora a 630 dólares Faz tempo que não dá 1.00, deu 1.00 aqui Beleza, 7.11 Vamos sair no 1.05 agora Saímos no 1.05 Bom, agora é a hora de ir até 1.5 Vamos até 1.5 É a hora de ir até 1.5 Vamos lá 1.45 Vamos sair baixo aqui, porque eu estou sentindo que vai crashar Vamos baixo, vamos baixo Agora vamos até 1.2 Olha lá Vamos chegar nos 700 galera 700 Vamos de all in aqui Quando chegar nos 700 aqui, a gente vai sair Crashou no 1.0, não vai crashar baixo agora Vamos até o 700 Olha lá, 700 Fechou 733 Olha, crashou no 1.97 Atingimos a nossa meta Passamos até dos 700 Estamos com uma medusa battle-esquerda aqui Bom demais E é isso aí galera Então, bora lá pro vídeo Esse cara fez história, mano Rigão, rigão Vê tá Eu não vou vê tá porra nenhuma que você ia pedir, moleque Nossa, mano O Maliceiro adora isso Eu faço uma bang se quiser Eu faço uma bang Calma Eu também Eu também Bang aí, Leo, vira Pilha, pilha, pilha e comendo bom Pilha e comendo bom Pilha e comendo bom Tem um porta agora Empilha, eu acho Empilha desde Tomou mel, boa Empilha Eu ouvi fechar a porta, mano Que isso Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tava de lado Que isso O cara veio de lado Peguei um queda Peguei um Olof Calma, calma, calma Não, não De boa Peguei um aqui Tem Tem aqui Miadaço É o último Tem uma mole Ele tá com a bomba Tá Tá Pode ser Errei Pode ser Ou ele tá empilhadeira Tudo bom Eu molotovo ele, G Crava, crava A esquerda Deu fogo Que isso Ele só soltou o mouse Pra queimar Tem uma queda Que eu vou pegar, galera Peguei, vai ser A Tô cegaço Tá, eu vou mirar o Swatch Cara, eu vou fazer uma popzinha nessa smoke Pra gente comer Eu meio que você acha Não, não Sem comer Sem comer GW Mais dois Mais dois Mais dois Confia no pai, GW Confia no pai, velho Os dois Tem dois Tem dois, foi Ó, tá Aranja Ligação CT Hicks, os caras vão vir Os caras vão E eu sabia Eu sabia que os caras iam vir pra cima de mim Porque os caras me viram, tá ligado? Vai, passa Eu tenho mais uma Flash Swatch Banguei outra Swatch Peguei, peguei Peguei um que comeu É Swatch? Aí deu nois, aí deu nois Aí deu França, aí deu França Tamo na França, caralho Papai sente o cheiro do cara fugindo, mano É muito ferido Vai B que eu vou fazer Lurken, então Um Bomb, eu no Bomb Vendelinho do Bomb Bomb, 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 Bomb Mira esquerda, é mira esquerda Como esse cara? Vai atrás do Bomb Você liça pegar o cara assim, mano? Um Rua e o outro Quadrado Bomb, 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 Bomb Bomb, Bomb, Bomb Vai difícil Mal Ih, o Mal voltou Eu ia falar pra você Eu ia falar pra você infiltrar Pode, pode ter mais Swatch Banda Banda Acho que não Tem um cara lá Os dois Os dois pra lá Só valorizar Sim Não tô aberto Malícia é sujo Ih, cala a boca, Leozinho Eu sou meio Tem um meio Tem um meio Tem um meio É só ele Só ele Só ele Abre, abre, Leozinho Tá meio Dracolore Boa, Leozinho Redondo já Redondo já É que é da A, né? Sim, parece Tem que G Ah, é, tem que dar Outro agora Guto, atrás de você Redondo C4, C4 aqui Vou fazer a fazer Vem comer Nossa, peguei na smoke O cara tá triste Pode ser, pode ser Peguei outro Peguei outro Na smoke Que que é isso? Ele tá por aí Peguei a cabecinha Base Como é o TNS Se pá é só um, velho Peguei os dois Peguei um clone base Tá base Base terra Base terra Peguei Mano, por que que você jogou uma decoy aqui, velho? Isso Vou ter fechado, G Você sabe o que eu vou fazer, né, Gigi? Daquele jeito Tem B, tem B Tem B, tem B, viu? Tem B, dois, três Nossa, tirou tempo Tem mais, mais, mais Tem mais, mais Mais um, mais um, mais um, GW Nossa, GW Como é que você ficou vivo? Como que você ficou vivo, GW? Não, não Como que os caras saíram vivo dessa, né? É isso que eu tô querendo entender Ah, não O cara tava plantado no bomb ainda, mano Ele tava em cima da C4 É, ele tava chocando Flash base TR Flash base TR Foi Ai, GW Os caras tava cego Certeza G, os caras tava cegaço, mano Tá na caixa? Não, voltou, voltou, voltou Entrou, entrou, entrou Entrou dois Ah, que isso GW Bater, mano É, alguém tem que se foder, né? Que isso Vou deixar o lock Nossa, ricão, velho Tá cheira, mano Vamos entrar B Linda, mano É, ô Tripla, tripla Boa, GW Vamos macho aqui, G Que isso Base de USP Ligação Nossa, o cara tá na ligação de AWP Eu não vi que era AWP Malize? Malize? Malize Vamos botar, vamos botar Ah, o cara comeu aqui Quase Boa Vamos botar, vamos botar É três ainda Corre, corre Corre, corre AWP B ainda, velho Mentira Um cara muito miado Empilhadeira Mano O que que tá acontecendo Com esse jogo, velho For the glory The glory Only the glory We live and die The story It's our story All for the glory Outro O que que tá acontecendo O que tá acontecendo Vale Get O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Globado